Esse é o departamento de seminovos da Sulpar, aqui no bairro Auer. E olha, eu vou te contar que tem tantas opções, tantas oportunidades pra você fechar um excelente negócio. Planos exclusivos, inclusive, voltados, relacionados ao Banco Toyota, né Fabrício? Que você, é claro, só vai encontrar aqui. Com certeza, exclusividade do Banco Toyota. Você me dá uma entrada pequena, vê o valor que vai caber no seu orçamento com balões anuais. Você pode fazer em dois, três ou quatro balões, pra parcela ficar de acordo com o seu orçamento. Daí com o planejamento fica tudo mais fácil, não é isso? Com certeza, claro. Vamos de Fielder agora? Fielder 2008, esse carro é o único dono, baixa quilometragem, de R$ 42,900, pra você, cliente Shop Tour, R$ 39,900 essa semana. Show, Fabrício, pra quem tá querendo vender, esquema de consignação aqui? Pega o seu carro consignado, acima de 2010, com baixa quilometragem. Show de bola. E olha só, pode passear pelo showroom, porque tem grandes carros, inclusive carros da marca Toyota, que eu sei que você vai adorar. Tá, pra fechar... Corolla XEI 2011, carro de único dono também, de R$ 59,900 por R$ 58 mil. Muito bom. Marachal Floriano Peixoto? R$ 5.100. E o telefone daqui, Fabrício? R$ 17.1106. Essa é a SUPAR, venha.